Se ainda me amas, procure esquecer Porque nosso amor agora é pecado Já perdes outro perante e além Pra que reviver o nosso passado? Quando eu te queria, tu me desprezaste Agora tu queres reconciar Por Deus eu te peço, me deixe em paz Pra não destruir o meu doce lar Tu que julgavas rei deste mundo Pagaste meus beijos com gratidão Agora que tens o teu trono caído Não posso abrigar-te no meu coração Tu que julgavas rei deste mundo Pagaste meus beijos com gratidão Agora que tens o teu trono caído Não posso abrigar-te no meu coração Não posso abrigar-te no meu coração Não posso abrigar-te no meu coração Não posso abrigar-te no meu coração